E aí pessoal, beleza? Eu, Garujunin, eu comecei a fazer esse vídeo aqui, pra vocês verem, olha! Nossa! Nosso amigo Totodile está olhando pra gente! Será que ele tem vida? Será que ele é um ET? Será que ele é um carinha que gosta... Nossa, que travado animal! Será que ele é um... Deixa eu colocar o Didi, pra ele não criar vida, né? Tô brincando, não cria vida não! Será que ele é um... Um alien que gosta de apreciar nossa beleza? Então pessoal, eu vou falar isso pra vocês, que... Isso aqui é um dragão criado pelo Vinícius XIII, ele liberou se a gente quisesse gravar. O canal dele vai tá na descrição, eu amo a vovó do Lúdia também. Isso aqui é uma ilusão de ótica. Isso aqui... É um dragão... Feito por lã. Quer ver? Ó, na verdade, não dá tanto medo assim. Tá vendo? Olha aí, ó. Ele usa psicologia reversa, tá vendo? Tá vendo? Totalmente psicologia reversa. Imagina se o dragão fosse assim. Teria esse cara de... Do pé de pano no pica-pau. Aquele cavalinho lá. Não, mas ó, tá vendo? Se usar psicologia reversa, a mente fica tipo meio que bulinada, saca? Eu vou entender. Ela fica tipo meio embaralhada assim, aí parece que tem meio que movimento. Eu não sei explicar. Mas, ó, e quando você se afasta... Vai o quê? Tomando forma como se fosse... O nariz da coisa, mas... Como já... Ó, e não consegue mais balançar de tão de perto assim. Tudo verdade. Se a gente chegar mais de longe, mais... Ou, se a gente se afastar bastante, bastante. Tem como, de simples fato, enxergar o dragão. Dando um leve 360 fantasmas. Quem tem 360 fantasmas, dá um like. Oh, oh. Ah, eles são um cavalo. Dando 360 fantasmas ali, ó. Bem féril, é bem hardcore. Mas é bem louco, pessoal. Esse dragão lá. Das primeiras... Das primeiras vezes que eu vi esse dragão aqui. Eu... Que eu não sabia de nada. Eu admito que eu fiquei um pouco assustado, mas... Ah, aquele susto. Um dragão. Não, não foi assim. Foi meio que... Doidinho. Doidinho. Isso mesmo. E meu primo tá aqui comigo. Se vocês ouviram o barulho, ele tá falando, talvez. Tem o Vinicius aqui na cal, que ele montou o micro. E beleza, pessoal. Link do download desse mapa aí, o canal do Vinicius 13, que ele permitiu. Então, não vou ter problema com direitos. Ele permitiu mostrar esse mapa aqui dele. É bem fera. Nossa, depois eu vou tentar montar um pra mim. De algum cachorro, de alguma coisa. Bem legal. Nossa, muito fera. Só tem esse bloco aqui, vagando aqui no meio. Não entendi muito pra que isso. Mas se tá aqui, né? Então não vamos tirar. Tá vendo que é muito bem detalhado aqui, ó. O bagulho, tá vendo? O olho dele, tá vendo? É tudo bem detalhado, assim. Tudo bem... Maneiro. Aqui, ó. O dente. Tudo bem detalhado. Aí, ó. Muito, muito da hora mesmo. Muito da hora. E tô usando a seu... Nossa, eu falo que tô usando a seu pegue. Aqui, ó. O peitoral dele. Bem fério também. Muito da hora, mano. Porque aí, se vocês verem o inverso aqui, ele fica meio que estranho. E pessoal, não vou deixar a música de fundo, porque... Vocês estão vendo vários youtubers dizendo... Tá acontecendo problemas de flag. Então, o youtuber tá flagando. Flagando. O youtuber... O youtube tá dando black flag pra todo... Quem entendeu a piada... Quem entendeu o trocadilho aí... Dá mais um like por isso. Não, tô zoando. O youtube meio que dá um black flag aí pra todo mundo colocar a música. Não sei porque ele resolveu fazer isso, né. Mas... Eita! Mas beleza. Mano, mas é bem da hora, cara. Olha, bem... Bem fera mesmo. Vou até salvar aqui como... Pixel... Pixel... O mundo. Como o mundo é bonito. Like mais favorito nesse vídeo se você também tinha se enganado. Pensado que esse... Esse... Eu não... Vamos chamar ele de nosso amigo Totodile. Porque ele é azul igual Totodile. Like se você avisou também se nosso amigo Totodile tivesse vida. Que pena que ele não tá completado assim, né. Ou... Que lag. Corpão gigante ia dar mais medo ainda. Mas ficou muito parecido, velho, ó. Ele olha pra gente e olha. Tá... Poxa. Vamos ver se a altura dele é boa. Ele usou um de ótica B10, mano. Ótica fera. Beleza, pessoal. O que eu tenho que dizer agora é... Falou. O link das duas coisas vai estar aí na descrição. Já separei aqui no bloco de notas. Ah, e um vídeo muito importante. Eu vou viajar. Sexta-feira agora eu vou viajar. Então eu não vou ficar sem postar vídeo. Eu tava postando vídeo até essa semana que eu tava achando o jogo pra gravar. Que eu não queria trazer Mine, né. Porque Mine tá ficando muito trazido. Trazido. Então... Não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou... É, eu vou viajar pra Bahia. Uma semana eu volto antes do ano novo. Beleza? Então é isso. Fiquem com o meu amigo Totodile. E se você quiser... Faça o download pra ele ser seu amigo também. Que fera, né, mano?